Aí a pessoa olha um determinado assunto na teoria musical, vê aquilo como uma coisa muito complexa e pensa dois minutos a respeito do assunto e acha que o que ela pensou em dois minutos a respeito do assunto é uma forma mais simples, mais correta de explicar do que, sei lá, do que fez o Pitágoras. E aí você fala, cara, calma, calma, você acha mesmo que... Talvez, pode ser, pode ser que a pessoa seja muito genial e tal, não sei o que, muito rara. Pode ser, essa possibilidade sempre existe. Rara, difícil, mas não é impossível, tá? Mas a grande maioria dos casos, você fala, olha, pode ser que esteja complexo para entender isso pela forma como foi teorizado. Mas na grande maioria das vezes, você pode ter certeza que se você tentar explicar aquilo de uma outra forma, vai ser ainda mais difícil, ainda mais complexo, ainda menos didático e provavelmente ainda menos correto. Então não quer dizer que, olha, está tudo super certinho e que é a definição final daquilo, sabe? Não é isso que eu estou falando, mas que a probabilidade maior é essa, sim, é...